O Poema de Natal Para isso fomos feitos Para lembrar e ser lembrados Para chorar e fazer chorar Para enterrar os nossos mortos Por isso temos braços longos para os adeuses Mãos para acolher o que foi dado Dedos para cavar a terra Assim será nossa vida Uma tarde sempre a esquecer Uma estrela a se apagar na treva Um caminho entre dois tubos Por isso precisamos velar Falar baixo Pisar leve Ver a noite dormir em silêncio Não há muito o que dizer Uma canção sobre um berço Um verso talvez de amor Uma prece por quem se vai Mas que essa hora não esqueça E por ela Os nossos corações se deixem Graves e simples Pois para isso fomos feitos Para a esperança do milagre Para a participação da poesia Para ver a face da morte De repente nunca mais esperaremos Hoje a noite é jovem Da morte apenas nascemos Imensamente Fim para a esperança do milagre De repente nascendamos E por ela Assim Que essa hora Adjust